Olá pessoal, hoje eu trouxe para vocês aqui mais uma opção para quem gosta de se depilar e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa opção para quem ainda não conhece. É gente, eu comprei esse aparelhozinho aqui, ele é um aquecedor de cera Rolon. Eu gostei muito dele porque ele é muito prático e vou abrir aqui para vocês verem. Ele é assim, ele vem com um cabozinho aqui que vocês conectam aqui, colocam na tomada e ele aquece a cera na temperatura boa para você se depilar, a temperatura ideal. Ai gente, desculpa, embulei tudo aí. Então é isso, você compra esse Rolon aqui, essa cera, aqui está R$ 6,50, é baratinha, dá para você se depilar duas vezes, perna e braços, eu se depilo duas vezes com uma dessa aqui. Aqui tem uma que eu já usei, ó, e dá para fazer outra vez. Aí eu vou mostrar para vocês como é que faz. Aí ela vem lacrada assim, vocês vão tirar esse lacrezinho, que é um adesivozinho, e vai encaixar, gente, aqui ó, é super fácil e prático, vai encaixar aqui dentro. Assim. Mas tem que tirar isso aqui, eu não vou tirar porque já tem uma aberta. Aí depois que vocês encaixam, vocês vão pegar o... Conectar aqui o pluguezinho aqui, peraí que eu vou pegar para vocês verem. Aqui. E vai colocar na tomada, e aí vai esperar 20 minutinhos. Após 20 minutinhos, a cera vai estar bem derretidazinha, e você vai pegar e vai passar na perna, assim, nesse sentido. Mais ou menos do tamanho dessa folhazinha aqui, ó. Esse papel. Papel para depilação. Aí você vai colocar, assim, e vai pegar o sentido ao contrário do crescimento do pelo, vai esticar assim bem a perna, a perna bem limpinha, é claro, e vai puxar. Gente, é muito bom, muito prático, eu gostei muito, muito mesmo. E assim, para quem ainda não conhece, se vocês quiserem estar aí testando, é uma forma muito barata e prática de estar se depilando assim. O valor do aparelho que eu comprei... É, foi R$ 59,99. Valeu a pena mesmo. Se vocês quiserem estar testando aí, gente, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no meu canal, e deixar o comentário aí, né, do que vocês acharam. Então é isso, galera. Um beijo, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.